E após a terceira safra consecutiva, o Cenário Paraná divulga o levantamento que mede os benefícios do manejo integrado de pragas na cultura da soja. Sobre isso, eu converso agora com a técnica do Cenário Paraná, Flaviane Medeiros. Flaviane, para começar o nosso bate-papo, o que é o MIP? O MIP é o Manejo Integrado de Pragas, e nós vamos falar hoje sobre a cultura da soja. E o que consiste essa prática de manejo? Essa prática consiste no monitoramento e no conhecimento das pragas na cultura da soja. E foi a terceira safra consecutiva em que o Cenário vem implantando esse programa, qual foi o resultado prático que se observou? Essa já é a terceira safra. A gente viu uma evolução das turmas e do interesse do produtor nessa metodologia, que a Embrapa e a Emater já fazem isso há mais tempo. E o Cenário entrou, então, a partir da safra 2016-2017. E a gente, então, entendeu que o produtor viu a possibilidade de usar essa metodologia na sua propriedade. Então, nós saímos da safra 2016-2017 com 18 turmas, e na última safra, então, de 2018-2019, a gente passou a 43 turmas. Então, a gente viu aí uma evolução bem grande, significativa, do número de pessoas que participaram das áreas monitoradas. Então, cada produtor que participa do curso tem que monitorar 5 hectares, no mínimo. Então, a gente tem um aumento significativo na área monitorada pelos produtores no estado do Paraná. Agora, que benefício o produtor que aplica essa prática de manejo tem tido, tem observado na prática? Na prática, basicamente, e mais que dá para quantificar, é a redução do número de aplicações de inseticida. Então, isso reflete diretamente também no bolso do produtor, porque ele vai aplicar menos inseticida, menos agroquímico na lavoura, e isso reduz o custo de produção. E a gente teve, nessa safra agora, 1,9 na média de todas as turmas, dessas 43 turmas que a gente fez, a média de aplicação de inseticidas foram de 1,9. Então, durante toda a safra, o produtor precisou intervir com o manejo químico apenas 1,9 vezes durante toda a safra. Então, isso comparando com as áreas não monitoradas, que o produtor não faz monitoramento, não aplica a tecnologia do MIP, que fez, então, 3,4. Então, veja, essa diferença do número de aplicações influencia tanto na questão da exposição do próprio aplicador ao agrotóxico, ao manejo do inseticida. Então, tudo isso reflete no menor número, menor custo de produção, menor exposição dele ao agroquímico, e entre outros benefícios, né? Manutenção, por exemplo, dos inimigos naturais na propriedade. Esse ano, a gente observou que os produtores demoraram mais para fazer a primeira intervenção química, e isso é um benefício enorme para o próprio ecossistema ali da produção. Dá para dizer que promove um uso mais racional do agroquímico? Com certeza. Esse é o principal objetivo do manejo integrado de pragas, né? E a gente consegue, então, usar o inseticida somente quando necessário. Quais as perspectivas para a próxima safra, Flaviane? Para essa próxima safra, a gente tem aí mais de 60 turmas que já, distribuídas em todos os estados, né? Que já identificaram que têm interesse em participar deste curso do SENAR em todo o estado. Então, estamos aí no processo de sensibilização dos produtores, os nossos instrutores já estão a campo realizando essas reuniões de sensibilização. Então, já aí a demanda já está aí mais de 60 turmas para essa safra agora. Mas tanto pelos resultados quanto pela demanda, indica que é um curso que veio para ficar? Com certeza. Eu acredito que todos os produtores de soja que tenham interesse em fazer, é essencial esse monitoramento, porque traz muitos benefícios para o agricultor. Para mais informações, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br E siga também as nossas redes sociais.